O Fortaleza garantiu vaga na decisão do primeiro turno do Cearense ao vencer o Guarani de Juazeiro. Léo Andrade foi mais rápido do que a marcação, cabeceando para dentro da rede. Aos 41, Cleiton matou o jogo com um gol de pênalti. Ceará e Horizonte definem amanhã quem enfrenta o Fortaleza na final.